A promessa que nós fizemos, eu quero realizar, mas ninguém lembra seus nomes Tartazu, Tartésios, Tartaro, qual que foi o nome mais diferenciado que já te chamaram, Tetsuo? Cara, puto, Fábio Tatsuya, Fábio Tatsuya, é verdade Nossa, é, isso aí foi incrível, velho, puta que pariu Então, Fábio Tatsuya, sabe que mês é, estamos? Cara, outubro? Acredito que sim, Spook Season, época de ver vários filmes assustadores E é por isso que hoje o Seijinho vai contar pra gente de Rua Sem Medo, quer dizer, Rua do Medo, 1978 Acho que eu já ouvi falar desse filme antes, eu não sei É porque tem uns três filmes, eu acho, ele é meio que tipo... Ah, tá, eu acho que eu já vi alguém reclamando do terceiro Não, o Seijinho já fez um vídeo reclamando do primeiro Mas esse é o primeiro? Não, eu acho que esse é o segundo Então a gente assistiu o primeiro? Rua do Medo é uma saga feita com o único intuito de acabar com a sanidade mental de todo mundo Eles conseguem ter os personagens mais detestes Não, mas agora eu quero saber, peraí, calma aí Nossa, é, a gente não trouxe react Mas eu assisti o vídeo Há dois anos atrás, beleza É, também, mas foda-se E uma trama que me faz questionar sobre a lucidez de quem escreveu isso Hoje vamos analisar o segundo filme dessa saga que consegue ser mais sem noção que o primeiro E se você não viu o primeiro filme, tem vídeo no canal sobre Ou aqui vai um resumo bem rápido pra você que não quer espumar de raiva Que merda Que merda Interessante E possuir a própria Sam Agora vamos pro segundo filme Que é uma continuação direta disso daí Depois disso, a Gina decide procurar a Christine Herman Uma das poucas sobreviventes do massacre do acampamento em 1978 Que tam... É Jason isso agora? É Crystal Lake? Crystal Lake? Tem umas músicas da hora do Crystal Lake Puta, caralho, aí jogou muito, tá? Jogou muito, tá? Jogou muito, cara inteligente É, mano Também foi obra da bruxa Sarah Fear E essa Christine tá vivendo igual uma maluca esperando o apocalipse acontecer Cara, eu nunca tinha me ligado nisso, velho O nome da banda Crystal Lake é por causa do acampamento do Jason? Caralho, eu nunca tinha me tocado disso Tu tá tirando, né? Mano, eu não lembrei, eu não conectei Porque eu, tipo, eu lembrei do nome agora Não, eu não sei se é por causa disso, mas... Faz sentido, e tipo assim, eu nunca conectei os pontos Porque, sei lá, com que frequência você pensa no Jason, tá ligado? Eu sou império romano agora, tá ligado? Não, assim, eu não sei se é, tipo, de fato essa associação Nunca fui atrás também, porque pra mim foda-se Mas assim, você nunca falou... Hum, Crystal Lake Crystal Lake também não era outra coisa lá? Não, nunca falei, juro por Deus Nunca aconteceu, nunca aconteceu Sai de casa, não atende a campanha, não atende o telefone Só come miojo Ela vive igual mãe e girl, na verdade E apesar dela trancar a casa inteira dela toda noite A Dina facilmente consegue invadir a casa dela pela janela Como que essa mulher quer se proteger da bruxa Se ela não consegue nem se proteger de um mendigo qualquer Que quiser entrar na casa dela? De qualquer forma, a Dina pergunta pra Christine Se ela sabe de uma maneira de salvar Sam Mas ela diz que não tem jeito não E aí ela começa a contar o que de fato aconteceu no acampamento Lá em 1978 Era a primeira semana de acampamento E a Christine, que na época era chamada de Zig Estava sendo perseguida por outras crianças do acampamento Só porque ela roubou 10 dólares de uma dessas crianças Achei Ah, mas em 78, 10 dólares era muito dinheiro Inflação é um... É, então Porra, só porque ela comprou 10 dólares Ah, vou só roubar 200 reais do Seginho Esse, na verdade, é o maior terror do filme Ser roubado Eu não sei nem porque que isso tá acontecendo Acampamento de férias é muito coisa de riquinho Não tem porque alguém tá roubando 10 dólares É a Larissa Manuela, essa menina Essas crianças pegam a Zig E amarram ela na árvore Onde a bruxa Sarah Fear foi enforcada Dizendo que a garota foi possuída pela bruxa Eu nunca vi uma bruxa possuir alguém pra roubar 10 dólares Mas tudo bem E a desgraçada da Sheila Ainda queima o braço da Zig Com um isqueiro Só porque ela roubou 10 dólares Você tá precisando de um Pix? Ou só a Fubanga Um dos monitores do acampamento O Curt Chega Fubanga Fubanga é melhor chegamento que tem Fubanga Sabe outra que eu gosto muito de usar? Tonhão e Tonhona Tonhão é muito boa Você nunca usou isso na minha vida Ah, então eu uso mais fora do... Nossa, mentira, velho Lorota É, eu uso Pior que eu uso Nossa, não, não Eu só tenho dessas lorotas, velho Quando a gente jogava LOL Toda semana a gente falava Nossa, você pensa num boneco X, assim Que ninguém do nosso grupo joga Sei lá, Kennen Pensa, caralho Como eu odeio Kennen Eu tento falar isso, mano Há dois anos atrás Eu era bem Kennen Não, não Calma lá Calma lá, tia fia Não, calma lá Já tive perforço uns bonecos Assim, umas fases Tá ligado? Mas, tipo Porra Tonhão e Tonhão Não usam fora do Discord Ah, loroteiro do canal Ah, se foder Chega e dá a quinta advertência pra Zig Por ela ter roubado o dinheiro E com isso Ela vai ter que ser expulsa de lá Enquanto a Sheila botou fogo numa pessoa E tá tranquila Mas antes dela ser de fato expulsa Chega o Nick Good Que é um outro monitor do acampamento Que deve ser bem Good, né? Porque o nome dele já diz, né? É o nível de construção de nomes da... Jake Rowling, tá ligado? Ele convence o Kurt a não dar essa advertência Porque se descobrirem que ela tá com uma queimadura Quem vai se ferrar vão seus monitores do acampamento Que deveriam ser responsáveis pela segurança dos campistas O Kurt concorda E daí a Zig simplesmente manda o Nick Tomar no cu por ele ter ajudado ela Tudo bem que ela fez isso por interesse próprio também Mas essa menina, ela é insuportável E em toda cena que ela aparece Eu não sei o que acontece com essa saga Que todo mundo é revoltado o tempo todo Com qualquer coisa É jovem, né? É americano, né? Jovem americano, é pior ainda Depois disso, a Zig vai até a enfermaria Pra tratar do ferimento dela E a enfermeira Mary Lane Parece bastante transtornada A Zig encontra o diário dela Aberto numa página com o símbolo Escrito A Marca da Bruxa E a Zig pergunta pra enfermeira sobre aquilo A Mary conta que a filha dela A Ruby Lane Era uma garota muito inocente e tranquila Mas num dia ela simplesmente surtou E matou sete pessoas numa festa E depois ela também cometeu o oposto de viver Típico de crianças americanas, né? Vamos combinar aqui, né? É Eu tô esperando que você falasse Meu Deus, pra que isso? Alguma coisa desse tipo Essa foi a pior reação que você já teve, Tetsu Cara, eu vou discordar, velho O noticiário tá aí pra isso, velho O Twitter tá aí pra isso O G1 tá aí pra isso, velho E ela acredita que a filha dela tenha sido possuída Pelo espírito da bruxa A mesma bruxa que as crianças acreditam Que possuiu a Zig pra roubar 10 dólares Bom, a irmã mais velha da Zig A Cindy também tá trabalhando no acampamento Como monitora E ao contrário da Zig Ela é toda certinha Mas assim como a Zig Ela também é insuportável Tipo, a Zig aparece com uma queimadura no braço E ela não tá nem aí Ela tá preocupada que se a Zig For expulsora do acampamento Vai pegar mal pra ela O namorado da Cindy, o Tommy Também veio trabalhar como monitor Mas dois amigos deles Também tão lá trabalhando como monitores A Alice e o Arnie Só que eles não tão trabalhando muito Eles só vieram usar droga e praticar o coito Eu não tenho ideia de como eles conseguirem ser contratados Os caras são os mestres do LinkedIn Daí, enquanto a Cindy tá limpando o refeitório Junto com o Tommy A enfermeira Mary aparece por lá Segurando uma faca E ela diz que não consegue salvar o Tommy Porque o nome dele apareceu na parede É Big Brother essa porra O maluco tá no paredão E aí a enfermeira diz que ele vai morrer naquela noite De qualquer forma Nisso ela tenta esfaquear o maluco Mas ele consegue se defender Empurrando ela E aí ela bate a cabeça num banco E eu queria muito saber Por que caralhos Essa mulher atacou ele de frente E ainda anunciou que ia atacar ele Se você... Exposição, né? Você precisava explicar Não, é que ela é assim Ela é uma pessoa justa, tá ligado? Ela liga pro meu fair play Ela falou, mano Eu já tô armado aqui Ela tá com uma faca Ela falou, mano Eu vou avisar que eu vou atacar Ela chegou Eu vou atacar, hein? Tô com uma faca Eu vou te atacar, hein? Ó, vou te atacar Eu como o cara tá desarmado Pronto, já tava no preparo, tá ligado? Se você precisar atacar alguém maior que você Você tem que ser covarde Pegar ele desprevenido Mirar nas bolas Você não vai de frente ainda Anunciando que você vai atacar Daí chega a polícia e a ambulância Pra levar a Mary E é muito bizarro Ela morreu Porque é filme de terror Eu imaginei que ela fosse bater a cabeça E morrer instantaneamente, tá ligado? Então, é só falar um toque e morre O acampamento acabou de tentar matar um monitor Mas vamos prosseguir normalmente com as atividades E nem ligar pros pais das crianças Eles ligam Aliás, não tem nenhum adulto responsável ali A única que tinha era justamente a enfermeira E ela tá presa É muito complicado Por que que os adolescentes estão trabalhando no acampamento? Tinha que ser adultos, né? Vamos combinar? Que porra é essa, irmão? É que coisa de terror geralmente não pode ser adulto Ou se tem adulto todo tem que ser muito burro Em 1978 a galera não tinha celular Não tinha internet pra pedir ajuda A tecnologia realmente não tava do lado deles Ao contrário de hoje Que a tecnologia pode ser a nossa maior aliança Não, 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 né? Não, velho, o cara é muito sorrateiro, velho O cara é muito... O cara é muito sneaky O cara é... Ele tira fotos vestidas de mulher gostosa? Isso O pior de tudo é que além deles não terem dado a mínima pro que acabou de acontecer Eles também decidem prosseguir com a gincana do acampamento Que é o que eles chamam de Guerra das Cores E sim, essa é uma péssima escolha de nome Parece que tá rolando algo racial aí Mas é uma tradição... Amor, você tem um ponto Eu não pensei nisso Talvez eu seja muito inocente Eu pensei nisso Eu pensei nisso Só que eu falei Mano, deixa o Seijinho falar Porque aí... Não, talvez eu seja muito inocente Porque eu... Não, não é não É, agora faz sentido Eles se dividem em duas equipes A equipe azul da galera de Shareside E a equipe vermelha com a galera de Sunnyvale E pra quem não se lembra Nessa história existem duas cidades Sunnyvale, a cidade dos ricos Onde nada de ruim acontece E Shareside, o lado pobre, fudido, cheio de... O nome da cidade ruim é Shareside É tipo... Mano, é a lógica de nomes da J.K. Rowling assim Estourando, tá ligado? Eu falei, velho, eu falei Nossa, que bosta É tipo aquele vídeo lá do Stax Que eu assisti muito tempo atrás Que era tipo... Ah, na pacífica cidade de Slaughter Eu lembro disso, eu lembro disso Não é de massacre É de chacina Crime E essas duas cidades ficam lado a lado Dividindo fronteira É tipo se a Suécia fizesse fronteira com São Paulo Mas vamos lá Ou é só o Morumbi fazendo fronteira com Paraisópolis também, né? Tipo... Sim Ou aquela imagem dos livros de geografia Aquela famosa imagem dos livros de geografia Se bem que o Morumbi não é tão seguro assim hoje em dia E tem muita coisa errada com essa guerra das cores Primeiro que eles querem realizar uma gincana sem uma enfermeira Sendo que em gincana sempre tem uma criança idiota que se machuca Segundo, que eles decidiram realizar essa gincana Que vai ser um jogo de pique-bandeira À noite No meio da floresta É muita cara de pau, né? Mesmo que não tivesse interferência da bruxa Pessoas morreriam ali com certeza Como que isso é uma tradição de vocês? Enfim, a Cindy e o Tommy entram escondidos na enfermaria Porque eles querem tentar entender porque que ela tentou matar o Tommy E a Cindy encontra um frasco de remédio sem rótulo Que ela acredita ser alguma droga que tornou a enfermeira agressiva E eu não tenho ideia de como a polícia entrou ali e não achou nada Aí ela vai usar a droga, é isso? Mano, não é possível E o Arnie também invadem a enfermaria porque eles querem encontrar droga É óbvio que eles querem achar droga Ah, e tudo isso enquanto a guerra das cores tá rolando As crianças ficam se matando, se perdendo no escuro E só aí na enfermaria tem quatro monitores que não tão monitorando nada Eles também encontram o diário da enfermeira E notam que ela tem um mapa do local Com várias marcações em X e algumas legendas Incluindo a localização da casa da bruxa Daí os dois noias pegam os remédios da Mary e tomam Achando que é droga mesmo E assim, não era droga, era só Tilenol Mas o que que eles tem na cabeça? Qual que é a lógica disso? Eles acabaram de ver uma mulher completamente transtornada Tentando esfaquear um amigo deles E a primeira coisa que eles pensaram foi Ô, mas fala aí, papo resto Manda Você nunca ficou chapadão de paracetamol? Não, é só isso mesmo, né? Acabou, não, não É só isso Isso também realmente não precisava ter uma bruxa nesse acampamento Porque as pessoas morreriam tranquilamente ali Enfim, esses dois também pegam o mapa da enfermeira Porque eles querem encontrar a casa da bruxa Enquanto eles ficam chapados Isso revela uma preguiça enorme do roteiro Porque eles não sabem como levar personagens importantes A lugares específicos onde a trama vai se desenrolar Aqui no caso, a casa da bruxa E aí eles simplesmente inventam uns personagens drogados Que não precisam de motivação pra ir até tal lugar A única motivação deles é que eles são drogados E eles fazem o que vier na cabeça deles Ah, não sei Você achou preguiçoso? Ah, sei lá Eu realmente não sei Não sei Aí é caçar a pêla em ovo, tá ligado? Quando ele tira meu mano Big House, né? Eu não sei, meu Eu não sei Caramba, eu achei que era o próprio Casagrande, velho Nossa, eu tô impressionado Já tem sonho em fazer um perfil onde você faz Covers de personagens famosos e manda salve pagando? Não, não, isso eu prefiro deixar pro... Prefiro deixar isso pro meu mano Bruce Bom, a Cindy e o Tommy vão atrás dos dois nonhas E encontram a Alice depois dela ter caído numa cova E na verdade tem várias covas naquele lugar Como você pode ver é um lugar super tranquilo Pra se brincar de pique bandeira durante a noite É bom que se uma criança tropeçar e cair de cabeça numa dessas covas É só jogar uma terrinha por cima dela Rezar uma ave maria e acabou Mas criança se cura rápido, né? Cada um pra sua casa E o Arnie acaba encontrando não muito longe dali a casa da bruxa Obviamente eles entram lá e encontram a marca da bruxa no chão Numa sala que parece ser tipo uma sala de ritual Convenentemente acendida Lá a Cindy também encontra uma passagem secreta escondida atrás de alguns livros E ali se nota vários nomes escritos na parede E o que eles tem em comum é que todos são nomes de assassinos que do nada surtaram e cometeram algum massacre E no final dessa lista está o nome do Tommy É legal né que essa bruxa avisa antes quem ela vai possuir Dando plenas chances de alguém evitar que essa tragédia aconteça E mesmo assim a idiota da enfermeira não conseguiu evitar, né? E é exatamente nessa hora que o Tommy é possuído pelo espírito da bruxa E mata o Arnie com um machado Assim que ali se fogem pela passagem secreta Da escombros caem em cima do Tommy Fechando a passagem e mantendo elas presas numa espécie de caverna Enquanto isso lá fora Nossa, aí o cara vai sair pelo acampamento matando todas as crianças Ah não, se bem que não faz sentido isso Porque quem sobreviveu é essa menina, né? Não tem nada a ver Eu achei que quem ia sobreviver era elas dentro da caverna Nada a ver, foda-se Repara sua vingança contra a porra da Sheila Que pichou o quarto inteirinho da Zig E ela tava pensando em se vingar da Sheila Jogando um balde de tinta na cabeça dela A vingança vindo diretamente do passa ou repassa A Zig A mina queimou o braço dela com o isqueiro E ela vai jogar tinta nela Tinha que jogar gasolina Jogar... Mano, só da cáustica Jogar... Porra de cavalo, tá ligado? Mas não Taca bombril em cima dela e depois taca um monte de pilha, tá ligado? Acho que se você só jogar as pilhas já machuca o suficiente Não, você não sabe o que acontece se você pegar a bombril... Eu sei, mas você já tomou uma pilhada na cabeça Não, porque aí ela é nocauteada pelas pilhas e depois pega fogo Você pode jogar a pilha primeiro e depois o bombril, acho que fica mais eficiente Não, é porque como, assim, são três estágios, tá ligado? Faz o seguinte, você sequestra ela, amarra bombril no corpo dela inteiro e fala Agora você corre, aí você pega uma sacola de pilha 2A, aquela grandona É 2A que é a grandona? Não lembro Não, a 2A é a normal, é a normal, a redonda, aquela que é um tolete Você fala, agora você corre, aí você tipo, eu vou te dar 10 segundos, corre Ela começa a correr, você começa a tacar as pilhas, tá ligado? No corpo dela, totalmente coberto de bombril É que a estratégia é assim Primeiro você joga o bombril Aí é o primeiro estágio, a confusão Depois você toca, você taca lá as pilhas E aí é o segundo estágio, a dor E o terceiro estágio, que é o fogo, é o calor, tá ligado? Mano, o foda é que é o seguinte Você não pode tacar o bombril que não vai engrudar nela Você tem que sequestrar ela e amarrar, tá ligado? Não tem jeito Tem que colar nela de algum jeito, tá ligado? Não estar possuída pelo espírito da bruxa Mas ela está possuída pelo espírito do Celso Portioli A Sheila queimou o braço dela E ela quer se vingar passando um trote de faculdade nela E aí quando o Nick descobre o que ela está planejando Ele dá uma outra sugestão de vingança Daí a Zig manda um bilhetinho para a Sheila Fingindo ser um cara querendo beijar ela E pede para a Sheila ir até o banheiro E ela até coloca pétalas no caminho Não, calma aí, ó, já vi o problema no plano dela Volta para o bilhetinho Ah, mó preguiça, pode falar Mano, que homem que tem uma caligrafia bonita daquelas Justíssimo Mântico beijar num banheiro Principalmente nesse banheiro aí que não tem encaramento Ele é só um buraquinho no chão Enfim, quando a Sheila entra na cabine do banheiro O Nick e a Zig jogam um balde cheio de inseto de computação gráfica Poderia ser bombril E como você arranjou os insetos? Essa é a questão, tá ligado? Podia ser bombril e aí você joga a pilha pela porta A tampa desse vídeo vai trazer do bombril mais pilha Sem contexto nenhum, tá ligado? E ela tem pavor de inseto de computação gráfica É realmente horroroso Parece trabalho de primeiro semestre da faculdade de cinema E pro desespero maior dela Mano, eu tava meio realista pra minha opinião Não, 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 sei lá Alguma coisa, acho que é a iluminação Não sei, alguma coisa parecia muito estranho, né Nos bichos Com ela ali naquele banheiro E continua sendo uma vingança bem merda Acho que era muito mais fácil e legal Eles simplesmente só enfiarem a cara dela no cocô Enquanto isso, tá rolando o nosso queridíssimo pique bandeira à noite E nesse jogo, você pode capturar os adversários Que tiverem dentro do seu território ali Tentando roubar a sua bandeira, né E aí um garotinho chamado Jeremy O Jeremias De Shadeside Ele é o responsável ali por vigiar os prisioneiros da equipe vermelha Só que ele é atacado por criancinhas da outra equipe Que jogam ovos nele Pra resgatar os coleguinhas deles É válido isso? E é muito bom o jeito que ele tenta impedir que as crianças fujam da prisão Ele só fica se debatendo igual um bacalhau fora da água Só que infelizmente o Jeremias não é atacado somente por ovos Porque logo em seguida o Tommy aparece e dá uma machadada na cabeça dele E é um pouco de exagero você enfiar um machado numa criança que é facilmente derrotada por ovos É a regra do filme de terror, né Eu até comentei no outro vídeo Tipo assim, se você é uma gostosa ou negro, você morre primeiro Ou gordo, esqueci do gordo Os gordos sempre morrem primeiro também, tá ligado E nesse filme, como todo mundo é branco e ele é o gordo Provavelmente ele ia morrer primeiro É justo, né Filmes de terror são muito racistas Vocês nunca perceberam isso Mas eles começam a se conhecer um pouco melhor e eles acabam se beijando Só que eles são interrompidos por um grito Quando eles vão averiguar o que aconteceu, eles encontram o corpo do Jeremias Eles imediatamente cancelam a gincana e mandam todos voltarem pro refeitório Só que ainda tem umas 30 crianças soltas por aí achando que a gincana ainda tá rolando Então o Nick e o Gary vão lá fora procurar as crianças que ainda estão faltando Pra você ver que ótima ideia é fazer um pique-bandeira à noite A Ziggy então se lembra que ela trancou a Sheila no banheiro e vai lá tentar salvar essa desgraçada Enquanto isso, o Tommy tá matando a galera Ele mata a John, mata umas criancinhas que estavam participando da gincana E na real, ele só mata a galera de Shadeside Posso comentar um negócio? O que? Um moleque que morreu aqui Depois fala que eu sou babaca Que não é regra de filme de terror isso Mano, o filme de terror é uma merda, né, velho? Mano, vai se fuder, velho Nossa senhora Na real, ele só mata a galera de Shadeside Cadê a crítica social aí que eu... Eu não vi isso, tá bruxa No filme de terror, velho Não, é então Pelo menos a gente sabe que nenhuma gostosa vai morrer porque são todas crianças Entendeu? Exato Se controle aí, menino esquisito, hein Fica de boa, hein Não você, eu tô falando, Tê-tô Eu tô falando, o menino esquisito tá assistindo esse vídeo Que ia comentar um negócio bem perturbador aí Entendeu? Cala a boca Eu só fiquei ué assim do lado Não, não, não Você não é um menino esquisito Menino esquisito Para de digitar, Jamandei Você para de digitar, você é imbecil Mano, eu estou muito desconfortável com a quarta parede sendo quebrada Fecha ela aí de novo, então Passa a rebota com o bombril Foda-se Empilha É a primeira bruxa PM da história A Zig chega no banheiro e é imediatamente atacada pela Sheila Que tá muito brava com ela, obviamente Mas a Zig mete um socão na cara dela e apaga a Sheila E a Sheila fica lá o resto do filme Até hoje eu não sei o que aconteceu com a Sheila Deve ter morrido De volta lá embaixo na caverna Alice e a Cindy notam que a estrutura do local segue o mesmo padrão do símbolo da marca da bruxa Elas então vão até o meio do local e descobrem que a caverna é um organismo vivo Tem até um coração ali pulsando Alice encosta nesse coração e começa a ter umas visões da bruxa Ela se apavora, sai correndo e escorrega e sofre uma fratura exposta na perna E é muito agente Só que eu não sei como ela conseguiu ficar com o osso pra fora da perna Só com uma escorregadinha Ah não, eu já assisti muito 50-50, muito live leak nessa vida Acontece assim, até que eu tava falando O corpo humano é muito bosta Parece absurdo, mas é justamente por ser absurdo que aconteceria O corpo humano é muito frágil quando quer Bota o osso da Alice de volta na perna Faz um curativo improvisado E em seguida elas notam que elas tão bem embaixo dos banheiros do acampamento Devido ao delicioso aroma de bosta Por sorte a Zig tá naquele banheiro naquele exato momento É muita coincidência, né roteiristas? Muito bom Mas filmes só acontecem por coincidências, tá ligado? Essa foi uma coincidência até interessante Talvez não, talvez assistindo o filme a gente ia achar uma bosta É, não sei Eu tava pensando em alguma coincidência num filme que o pessoal fala tipo Caralho, que foda E tem outra coisa Se a fossa séptica é numa caverna que ninguém tem acesso Como que não tá empilhado de bosta até agora? Uma hora ia encher, velho Cara, e outra coisa, tá ligado? A bosta uma hora ia chegar na bruxa, tá ligado? Poderia, poderia Não sei quantos anos isso daí tá aí, tá ligado? É então, tá ligado? Porque vai acumulando de tempos em tempos em tempos Chega até a bruxa E aí depois você tira a razão dela De querer pegar e possuir os outros e matar os outros Quando ela tá toda bruscada de bosta, velho A justiça Enxergar as duas lá embaixo A Zig começa a descer o balde que ela usou pra jogar inseto na Sheila Só que dessa vez ela usa pra resgatar elas E com a ajuda do Gary, eles começam a puxar Alice pra cima Só que o Tommy aparece nessa hora e decapita o Gary E aí a Alice já cai igual um saco de batata Se essa menina já quebrou a perna tropeçando sozinha Imagina agora que ela realmente caiu de uma altura considerável A menina deve ter virado uma paçoca A Zig sai correndo, fugindo do Tommy E encontra o Nick É surpreendente que ela conseguiu fugir do assassino Que decapitou outro cara com um golpe dentro de um banheiro químico apertado Porque tipo assim Se eu fosse a menina, eu mergulhava de golfinho na privada É então, acho que é mais lógico, né? Porque assim, até pensando roteiramente falando Se o assassino for atrás, ele não sai mais, entendeu? Trancam no departamento de ciências e natureza Que é basicamente o laboratório de biologia E começam a escutar o sino do acampamento E isso porque o Nick mandou o Kurt reunir todo mundo no refeitório E esperar 15 minutos e suar o sino do acampamento Depois era pra ele colocar todo mundo dentro do ônibus E fugir de lá O Nick fala pra Zig correr pra pegar esse ônibus Porque ele iria ficar pra trás pra tentar encontrar É que você tem que lembrar que ela é a única sobrevivente Então o maluco vai entrar no ônibus, velho Tipo, violento É A Alice e a Cindy Só que o Tommy aparece nessa hora E o Nick leva uma machadada na perna Ao tentar proteger a Zig Só tragédia acontece em laboratório de biologia E a pior das tragédias continua sendo aula de biologia O Nick manda a Zig fugir E é exatamente o que ela faz Mas ela não alcança o ônibus E decide ir até o refeitório E eu sei lá como o Tommy não alcançou ela nisso tudo Uma coisa muito engraçada É que esses assassinos possuídos pela bruxa São lentos Raramente correm Mesmo em situações que as vítimas estão escapando deles É que os controles são muito difíceis Embaixo a Cindy olha novamente o mapa da enfermeira E descobre que tem outra saída E essa outra saída da caverna é em um dos ralos do refeitório Só que esse ralo tá parafusado A Cindy começa a gritar pedindo socorro Só que a Zig, quando ela entrou no refeitório Ela botou uma música alta pra tocar Sei lá por quê Tipo, eu sei Ela fez isso pra ficar mais fácil pra ela se esconder Sem se preocupar em fazer barulho Só que ela não pensou que isso também atrapalharia ela a escutar o Tommy E outra coisa Ah, mano, é... Mas aí que tá Nesse ponto, tipo, eu vou passar pano Porque, mano Sim Você tá sendo perseguido por um assassino Você viu gente sendo morta na sua frente Você vai conseguir pensar friamente Se não frio que calcou isso igual o meu mano Tommy Shelby, velho Tipo assim, talvez no momento inicial Na hora que começou a perseguição, sim Mas nesse momento, velho Já não é mais adrenalina só que tá no seu corpo É o medo, é O desespero Entendeu? E outras coisas, beleza Tipo assim, é uma troca, tá ligado? Você prefere ficar em silêncio sem conseguir respirar direito Pra conseguir ouvir tudo Ou fazer muito barulho pra você poder ficar um pouquinho mais confortável Sem conseguir ouvir tudo, tá ligado? Não é tão burro assim, sabe? Tipo, não sei Não sei, acho que achei Eu acho, na verdade, que é tipo assim É uma questão de preferência Entendeu? Eu não sei o que eu escolheria Eu acho que, por segurança, eu acho que o barulho é mais interessante Eu vou defender Patrick, convenhamos Tem você e eu aqui, presente Você acha que um de nós dois Ainda estaria vivo nessa porra? Não, a gente seria o Jeremy, né? Vamos continuar Impede o Tommy de simplesmente desligar a música Ele tá possuído por uma bruxa Não por um jegue Mas se ele desligar a música, você sabe ele, tá? Ela não escuta a Cindy gritando e pedindo ajuda O plano da Zig, até que dá certo Ela consegue sorrateiramente se aproximar do Tommy pelas costas E enfiar uma faca nele Só que ele simplesmente tira a faca e começa a enforcar ela A galera simplesmente esquece que o Tommy é um armário Nisso, a Cindy finalmente consegue arrombar o ralo E salvar a sua irmã Enfiando a faca no Tommy de novo Com o Tommy aparentemente morto A Cindy se desculpa com a Zig por ela ter sido uma irmã ausente E a mina com a perna quebrada lá embaixo E a Zig se desculpa com a Cindy por ela ter sido uma irmã escrota E sinceramente, ninguém suporta Nessa hora, Alice aparece e diz que encontrou a mão da bruxa Porque a bruxa tinha decepado a mão dela Pra ganhar esses poderzinhos aí de demônio E segundo as anotações da enfermeira Se a mão da bruxa for novamente reunida com o resto do corpo As maldições iriam parar Sheeryside seria salva E assim, a bruxa só tá puta matando todo mundo Porque ela tá sem mão Por que que essa véia quer a mão dela de volta E o que que ela vai fazer com isso? Eu não acho que ela tá puta matando os outros Porque ela tá sem mão Ela tirou a mão porque ela queria continuar a vida inteira Puta matando os outros Não é isso? Exato, é tipo É parte ritual Então quer dizer que tipo O primeiro filme acontece porque Alguém tirou a mão da bruxa Não, foi aquela coisa Foi revivido por causa do sangue, tá ligado? Aquela mina sangrou Tipo, tá bruxa Mas se ela tá com a mão lá Mesmo sendo revivida era pra funcionar? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Até onde eu sei Morto não bate ciririca Mas nessa hora Caralho, cara Nossa Eu fiquei meio desconfortável aqui Ela começa a sangrar E pinga em cima da mão da velha E ela imediatamente enxerga a bruxa É a mesma coisa que aconteceu no primeiro filme com a Sam Se você sangra em cima da bruxa Ela manda todo um exército de assassinos mortos vivos atrás de você Até você morrer Só que elas não sabem disso ainda Elas apenas querem acabar com a maldição de Shareside Daí Alice se levanta e mostra que ela consegue andar Meio que mancando Mas consegue Filha, você sofreu uma fratura exposta E ainda caiu de balde Não era nem pra você conseguir ficar de pé Quero muito saber que Tilenol é esse que ela tomou Que deixou ela imortal Quer dizer, não por muito tempo Porque nessa hora o Tommy aparece e mata ela Nossa A gente enfia uma pá no pescoço do Tommy E arranca a cabeça dele Ela e a Zig saem correndo de lá Chove o Night e nunca esteve errado São a árvore onde a bruxa foi enforcada Porque segundo a lenda ela foi enterrada ali mesmo Os outros assassinos da bruxa começam a ir atrás delas E é muito engraçado porque como eu disse Eles andam bem devagarzinho Dando tempo suficiente para as duas irmãs cavarem Aliás o Tommy reviveu mesmo sem cabeça O maluco tem o poder de ressuscitar Mas não de correr E eu não tenho a mínima ideia De como elas sabem exatamente onde cavar Mas elas cavam Tava no mapa Tava no mapa Encontrar uma pedra Pô não, é que tem um problema do Minecraft, tá ligado? O X é 52 Elas apertaram a F3 assim Ah, aqui E soltar a 43 E aí não dá mais tempo de continuar cavando Porque os assassinos já estão bem próximos E dessa vez, por algum motivo O Tommy tá correndo Agora que elas estão completamente encurraladas Sem ter pra onde fugir Ele corre Vai entender Sem muita saída A Cindy se sacrifica pra Zig fugir Mas a Zig também acaba sendo apunhalada Tentando sair correndo E as duas morrem lado a lado Levando inúmeros golpes de machado e faca E quando o coração da Zig para de bater Os assassinos vão embora Mas a gente sabe que a história não acabou assim O Nick encontra as duas Faz massagem cardíaca na Zig E consegue ressuscitar ela E esse cara é milagroso A Zig levou um monte de facada na região abdominal Eu tenho minhas dúvidas Se dava pra reviver ela mesmo E outra coisa Isso aí não é um monitor Isso aí é um prefeito Caralho, Nick Good, né, velho? Porra, o nome não diz, né? Que a Zig ficou sabendo de tudo que aconteceu lá embaixo na caverna Porque elas não tiveram tempo pra conversar A única coisa que a Zig sabe sobre a bruxa É o lance lá da mão Ela não sabe nada sobre a casa da bruxa A caverna Os nomes na parede E nada disso foi contado pra ela E mesmo assim Ela conta essa história completa pra Gina Como se ela estivesse lá É muita cara de pão, né? Agora de volta o presente A Gina pergunta se a mão da bruxa ainda tá naquele lugar E a Zig acredita que sim A Gina então decide atrás da mão da bruxa Porque ela sabe onde a bruxa tá enterrada Ela encontrou ali no primeiro filme Então ela desenterra a mão da bruxa Reúne com o resto do corpo dela E aí ela também começa a ter visões da bruxa Só que dessa vez é diferente Ela é transportada pro passado da bruxa E é assim que o filme termina Graças a Deus eu não estava aguentando O terceiro filme então vai ser Rua do Medo 1513 Provavelmente, algo do tipo Ah, 1800 Eu acho que é a época das bruxas Não, a época das bruxas nos Estados Unidos Era a época do Faroeste ali Sei lá Caralho, é bem recente na verdade Olha 1850 Pior que é, né? Caralho É verdade, porque tinha locomotível Caralho Então é nessa Não, é E faz sentido também Sabe por quê? Por quê? Porque Porque A parte de Jojo Número 1 Acontece em 1800 e pouco A 7 tinha que ser mais ou menos No tempo equivalente Faz sentido Faz sentido Mas você é muito inteligente Pior de tudo é que faz, né? Isso aqui Jojo salva vidas, né, mano? Vamos lá procurar o cadáver de Jesus Agora, vamos lá procurar o cadáver de Jesus Vamos lá.